Bem vindo ao canal Pada1, play quem fala com vocês é o Pada1 e galera vamos lá mais um desafio aqui dessa segunda semana de Fortnite é o seguinte ó, consuma itens de coleta no pomar, colete ou consuma né porque se você tiver com energia cheia você só vai coletar, se você tiver com energia vazia você vai consumir então vamos lá, vou mostrar pra vocês onde fica esse pomar, é bem fácil, vamos jogar aqui também equipe do multa, é mais fácil de você conseguir completar esse objetivo, beleza? então já sabe, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com a galera e vídeo novo aqui todo dia, 3 vídeos todos os dias não se esquece de se inscrever no canal, compartilha e assim que o ônibus decolar eu volto muito bem galera, muito bem, já decolamos, eu esqueci aqui, o pomar fica aqui ó, vou dar a coordenada pra você eu pulei tarde pra caramba, dei mole aqui, saímos do lado inimigo, mas acho que eles não vão pular lá não então vamos lá, pulei aqui, vou marcar aqui a coordenada do pomar, fica aqui ó, o pomar tá bem aqui aqui, tem várias pomares ali né, aquela coordenada, F2, F2 e F3, tem pomar ali também então você pode cair ali, F3 tem? F3 não tem não, F2 só então F2 você vai cair ali, e ali você vai conseguir pegar várias frutinhas então aqui ó, as frutinhas estão aqui, você pode consumir, você vem aqui e vem coletando ó, um ah, não dá pra coletar muito, porque tá todo mundo querendo aqui pra você, pra coletar também, entendeu? tá, mas é aqui, já dei a coordenada pra você, é só você ver aqui, ó, ah vem nascendo de novo, elas nascem de novo, ó show, ó, dois ué, não contou por quê? eu peguei três já, pô, cadê? elas vêm nascendo de novo aqui cadê as frutinhas, frutinhas, frutinhas e pronto, a quinta tá aqui, ó, nesse cantinho aqui show de bola, então é isso galera, completamos aqui mais um objetivo se te ajudou, se você não achar, você já sabe, fica aqui esperando que ela vai nascer de volta a fruta, tá? então você não encontrou? Relaxa, fica tranquilo que ela vai nascer outra vez, beleza? tá aí, tem várias agora, você pode pegar, pode ficar coletando pode coletar pros outros não pegarem também, se quiser então valeu galera, um abraço, até o próximo vídeo, se inscreva, deixa like, compartilha com a galera valeu, fui! Tchau, tchau, tchau